Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui todo mundo no colágeno, ó. E eu tô percebendo que eu vendi vários regeus Dolce e vários regeus Choque. Tá vendo? E eu percebi que eu não tô... não fiz resenha deles. Não gravei, então acho que eu vou gravar até antes de embalar. Porque eu vivo tão triste. Não tem que ver. Os regeus da embalagem antiga ainda, que vieram latinha, tá vendo? Eu gostava, mas um dia eu enjuei muito desses perfumes. Então eu preferi desapegar tudo, já começar os 23 mais leve. Leve, leve e solta. Deixa eu ver aqui no fragrante com os negócios. Gente, eu acho que o Ejodoro não foi inspirado em algum portado. Porque não parece, hein? Eles falam que parece fantasy, mas eu não acho que parece fantasy, não. Muito menos o Pink Sugar. E aqui, hoje tá chovendo, tá fresquinho. Aí tá com um tempo gostoso, sabe? Pra usar ele. Esse tipo de perfume. Ah lá, diz que parece o Pink Sugar. Tá vendo? No fragrante diz que parece o Pink Sugar. Não achei. Tá vendo? Não, não achei nada. Não achei mesmo. Ó. Aí, tem notas doce no topo. Framboesa e nectarina. Depois, tem algodão doce. Dá pra sentir bastante esse algodão doce. Acho que o que mais dá pra sentir nele é o algodão doce. Anis, violeta, madresilva. E de fundo, tem baunilha, fava tonka, âmbar, que dá essa parte mais quente, mais cremosa pra baunilha. Almisca e sândalo. Todas essas notas, acho que baunilha, fava tonka, âmbar, almisca e sândalo, foram colocadas... A baunilha, fava tonka e o âmbar pra dar essa forma mais quente, mais cremosa. E o almisca e sândalo, um a mais pra poder fixar. Que essas notas de base, geralmente, elas ajudam a fixar, né? Então, essa versão antiga fixa muito mais que a versão tradicional. Muita gente fala que a versão tradicional não fixa nada. Essa realmente é uma bomba. Mas, eu acho que o desejo mais antigo ainda, era até mais bomba que esse ainda, tá? Só que, assim, a gente assimilou muito geodose a ser bomba, porque muita gente, muita mulher começou a usar ele no ônibus. Pelo menos aqui onde eu moro, no calor, eu sentia geodose a todo momento. Então, você pensava, não, que perfume joativo, perfume forte. Então, eu senti ele assim. Eu lembro que uma vez uma menina lá no curso onde eu fazia, me deu uma canetinha com a geodose, eu fiquei passando assim. Depois eu fui embora com aquele cheiro e passei até mal no ônibus. Tentar comer labirintite, minhas coisas. Então, eu acho ele um cheiro gostoso, mas, é... Não sei. Eu acho que ficou um pouco batido, mas muita gente gosta, mas a gente lembra da adolescência. Você que me lembra da época da minha escola também, que muitas meninas usavam. Então, é um perfume muito gostoso. O Ejô Choque, eu não sei se ele foi lançado depois, assim, mas eu não lembro de ter sentido tanto o cheiro dele por aí, não. Então, as pessoas gostavam mais do Ejô... Ó, rasguei. Do Ejô Dolce, né? Ó, Ejô Choque. Eu sei que a Luma não gosta desse perfume. Eu acho ele gostosinho. Eu acho. Tem uns da Laca de Fiore, que eu acho que inspira nesses da Doticário. Deixa eu procurar aqui. Ejô Choque. Agora, eu não sei por que que é esse nome, Ejô. O que que significa, Ejô? Você sabe? Eu não sei o que significa, Ejô. Se alguém souber, explique pra mim. Que é um nome muito específico, né? Ejô. Eu tô pronta pra causar. Amor vai ter que aceitar. Tô procurando a embalagem antiga no flagrante, porque às vezes eles reformulam o... As notas. Vamos ver. Vamos ver primeiro se ele parece com algum. Se eles colocam que parece com algum. No flagrante que fala tudo, gente. A base do YouTube é... Depois que Maria, que não... É perfumista e é flagrante. Dá uma que entende, mas é flagrante. É... E diz que parece outro gel. Isso. E diz que parece o... Tem um da linha Colina, do Pink Sugar, que é de chocolate. Que é Chocolover. A Colina. Isso parece ele, não sei. Enfim. Bom, meu Deus. Eu acho... Esse Ejô Choque, ao invés de ter cheiro de chocolate mesmo, tipo o chocolate lá da... Tipos, eu acho que ele tem um cheirinho meio de chocolate com morango. Eu nem sei se tem morango, na verdade. Ele tem um cheirinho meio de chocolate com morango, com bolo, com coisa meio assim, ó. Tem na nota de saída, chantilly, bagas vermelhas, limão de amalfe e pêssego. Tá? Eu sinto bastante esse chantilly. Dá pra sentir. Depois... Aí tem bagas vermelhas, não sinto muito. Chocolate mexicano. Leite e flor de laranjeira africana. Não, tem uma coisa meio de laranja mesmo. No meio desse chocolate. Mas torna um pouco de orativo. E as notas de fundo são baunilha, benjoim, que dá essa parte mais resinosa. Sândalo, almisca, âmbar e notas amadeiradas. Tá? Eu conheço homens que usam perfumes. Isso é por causa de sanatos amadeiradas, que tem de fundo. Não achei ele super chocolate, não, sabe? Entre um e o outro, eu prefiro o Egeodult, eu acho. Ó. Esse Egeodult também é bem famosinho, tá? Ambos eles na minha pele fixaram umas seis horas aí, tá? Não ficou doze horas, não. Na minha pele. Eu acho que a gente assimilava mais, fixava muito, por causa de sentir sempre por aí. Então a gente sempre pensava, ah, sempre tá exalando. Não sei. Deixa os comentários aí de vocês que eu quero saber, tá bom? Então, pra mim, são dois perfumes bons. Doze perfumes bacanas, mas que eu não quero continuar na minha coleção. Na verdade não tem coleção, eu uso meus perfumes. Então, como eu não quero ter cheirinho deles, na verdade eu guardei decante pra mim, né, gente? Eu quero ter essa, porque eu tava com muitos perfumes. E tô cheio de coisa pra resolver aqui em casa. Tem que ter reboco pra fazer na parede. O dia tá lá, tá cheio de perfume, só que eu tenho cheio de reboco pra fazer na parede. Então, vou sentar perfumir a casa, né? Falei os, enfim, momentos. Pra mim, tá? Aí, eu preferi desapegar. E pra poder não sentir falta, eu tô fazendo os decantinhos de 10ml pra mim. E tudo certo, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.